Fala, guris da Vagabras! Aqui, manos, e esse vídeo aqui, né, bem rapidinho, só mostrando pra vocês o primeiro teaser publicado, então, a respeito da temporada 4, beleza? Tipo assim, a Epic Games não postou essa imagem aqui nas redes sociais, tá? Então, a Epic não falou nada disso, mas essa imagem, né, ela foi publicada no site da Nintendo e Shopping. E, geralmente, esses vazamentos aí de nova temporada acontecem dessa forma, tá ligado? Então, é sim uma imagem oficial, Epic Games só não postou ainda, né, nas redes sociais, e provavelmente tem relação, né, com a quarta temporada, porque a gente pode ver a logo do jogo ali atrás, geralmente, né, quando aparece, é uma imagem importante. Essa mão, né, pra quem não percebeu, é a mão da Paradigma, né, então tem uma forte ligação, né, com o set, a história do jogo e tudo. Então, tá aí, né, o primeiro teaser, aí, aparentemente, da temporada 4. Comenta aí a sua opinião, muita gente tá comentando que ela tá se afogando no petróleo, tá ligado? Alguma coisa assim, porque não dá pra ter certeza se é água, eu acho que não, né, dá até pra ver que é um pouco mais viscoso ali e tudo mais, né, muita gente tá comentando que é realmente um outro tipo de líquido ali e tudo, que pode ter uma relação, sim, né, com a próxima temporada também. Mas, enfim, tá aí, então, teaser da temporada 4, comenta a sua opinião, né, a sua teoria a respeito dessa imagem aqui. Pra quem não tá acompanhando a história do jogo, né, alguns integrantes do set sumiram do mapa, Paradigma continua, mas, pelo jeito, né, através desse teaser, a gente vai ter uma noção que ela também vai sumir, vai desaparecer de alguma forma e, quem sabe, né, tem relação com essa imagem toda aqui. De qualquer forma, né, comenta o que você acha, a sua expectativa aí a respeito de um possível tema da temporada 4 através dessa imagem, beleza? Então é isso, mano, se você gostou, deixa o likezão, porque me ajuda muito, né, claro, também mande ir pro amigo seu que tá muito ansioso pro lançamento da próxima temporada, primeiro teaser, então, né, já foi vazado aí pra gente. Então é isso, mano, usar aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!